Quase todo ano, os peões da fazenda Bodoquena transportam várias boiadas. Para aliviar a lotação nas pastagens secas do Alto da Serra, eles conduzem o gado até os pastos úmidos do Pantanal. Nós acompanhamos uma viagem dessas de mais de 100 quilômetros com 6 mil cabeças. De caminhão daria 250 viagens, mas isso nem é possível, porque no trajeto a comitiva atravessa riachos e atoleiros. É essa aventura que você vai viver junto conosco a partir de agora. A comitiva é formada pelos ponteiros, peões que vão na frente junto com o berranteiro. Pelos meeiros que vão nas laterais e pelos culatreiros que vão atrás. Piniquinho e Piniquito vigiam os animais da culatra, trazendo de volta as reses desgarradas. Já o pinico segue aboando o gado, mas cumpre uma outra função importante. Volta e meia, ele apeia para abrir e fechar as porteiras. O peão mais animado é o Guaraná. Uma vez que eu fui fazer uma necessidade no mato, e quando eu entrei lá, eu vi aquele bicho sentado olhando para mim. Aí eu olhei assim, eu vi que era uma onça. Eu mudei uns cinco passos para trás, até a vontade que eu estava para fazer com a cidade, acabou. Entendeu? Era pintado ou parda? Era uma parda. Era uma parda. Na maior parte da viagem, a comitiva segue pelas estradinhas de terra, com cerca dos dois lados, o que facilita muito o percurso. Mas o primeiro obstáculo é um trecho de asfalto. Com o apoio da polícia rodoviária, a boiada vai percorrer três quilômetros da estrada que liga a cidade de Miranda a Corumbá. Um momento de tensão. Caminhões e ônibus cruzam a boiada. Bom, a boiada está deixando o asfalto agora. Nós vamos entrar nessa estradinha de terra, em direção ao córrego fundo, onde vai ser o primeiro pouso, então. Rodrigo chama atenção para um bezerro morto na beira da estrada. Isso daqui foi onça. Já pegou a cabeça, arrancou o crânio dele. Quanto tempo faz? Talvez uns cinco dias, mais ou menos. A chegada ao córrego fundo, prevista para o meio-dia, atrasou bastante. E o almoço vai virar janta. Lá longe, a gente avista o balão da nossa outra equipe de filmagem, que veio na frente, para mostrar a chegada lá do alto. Por hoje chega. O pessoal vai recolher a boiada no curral. Nessa parada, os animais vão dormir presos, porque aqui corre o risco da onça atacar os garrões. A fogueira à noite, redes no galpão. O paieiro amorda o mate, após a saca, se no caos e onça tem mais não. Aqui no Pantanal, é o tereré que mata a sede, né? É, realmente. Tereré aqui. Água gelada e mate, né? Isso. Vou botar mais um pouquinho só de água aqui. O gaúcho toma quente, vocês tomam gelado? Gelado. E nas conversas, cada um tem uma história de onça para contar. Aí eu ia indo, tinha uma parte bem alta de capim. Eu só escutei o barulho, mas eu fiquei sem saber o que era. Aí quando chegou perto de mim, assim, ela levantou. No que ela levantou, eu gritei com ela. Foi que ela se jogou para trás. Para não... A sorte minha que eu estava num cavalo, se eu estivesse num burro, podia ser pior, porque ele ia assustar, ele ia correr. Eu acho que ela podia vir atacar mesmo. Nessa cozinha simples, encontramos o arroz carreteiro quentinho. Feijão, mandioca e macarrão. E é sempre assim no fogãozinho, a lenha, no chão, desse jeito aqui? Sempre assim. E o que é que você vai fazer para a janta? A maioria das vezes é mais é carreteiro, né? Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro. Conheço essas trilhas, quilômetros, milhas. Que veio que vão pelo alto sertão. Que agora se chama mamar de sertão. Mar de perna vendida. A noitinha chega e o pessoal se ajeita para dormir. Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras. Espora de prata arriscando as fronteiras. No dia seguinte, o berranteiro avisa que é hora de comer poeira na estrada. Depois a poeira acaba e começa a parte mais difícil da viagem. O primeiro sinal de que nós estamos entrando na boca do Pantanal é a água. De agora para frente, a boiada vai ter que atravessar vários riachos e também essas vazantes, esses braços de rio. Oséias, qual que é o cuidado que a gente tem que tomar nessa travessia aqui? Assim, aqui o cuidado é... Quando o Pantanal está secando, igual está agora, tem muita toleira, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Para não atolar e o animal não cair com o cedo. Na água rasa, a travessia é tranquila, mas o problema se agrava nos trechos mais profundos. O Guaraná, o mais velho da turma, atravessa a sossegada. Ei, Guaraná! Chega aqui, Guaraná! Ei, Guaraná! Molhei a butina, mas você não molhou. Ah, está frio, né? Não, o pé congela. Vai vir que o senhor está firme na traia, você viu? Caí ou não caí, né? O cavalão foi para lá e falei, rapaz, agora ele vai beijar o chão. Ele falou, aonde? Ele estava firme na traia mesmo. É hora de conferir o gado para ver se não ficou algum animal pelo caminho. Como é que foi a contagem do gado? Eu passei a contagem, faltou um. Agora elas vão se alimentar nesse pastinho aqui e vão passar a noite aqui mesmo? É, vão passar a noite, né? Vão dar uma pastada, tem água, né? Descansar, amanhã nós segue a viagem. Rodrigo diz que alimentar bem o gado nos intervalos da marcha é muito importante para ganhar tempo na viagem. A ideia é deixar elas dormirem e pastando, porque amanhã vão passar em áreas de alto capim, fazendo a vizinha ter uma área que tem bastante forrageira. Então agora vão ir comer, vai encher o rume, vai ficar ruminando. Quando passar a manhã lá no pasto do vizinho, vamos tocar em frente. Se for trancado agora, vai ficar com fome, vai pesar na viagem. No dia seguinte, a aventura continua Pantanal adentro. A comitiva que leva os garrotes finalmente chega ao seu destino, o retiro margarida. Em pouco tempo, os peões conseguem juntar as 6 mil cabeças, que a partir de agora vão se alimentar nas pastagens verdinhas do Pantanal. Quem recebe as comitivas é o Edgar Ribeiro, gerente da Bodoquena. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, senhor Vassi. Finalmente, hein? Finalmente, graças a Deus. Chegou aqui em ordem. Você está aliviado de tirar o gado da seca? Muito, muito. Lá está bastante seco, o gado precisando de comida e também já sentindo uma falta de água. Aqui, com certeza, sempre os ganhos são melhores. Mas Rodrigo diz que a pastagem nativa do Pantanal é pobre. Por isso, os animais vão precisar de uma suplementação no coxo. Tem bastante pasto, de diversas qualidades. Só que é um pasto muito fibroso e de baixo teor proteico. É por isso que é oferecido aos animais um proteico suficiente para ajudar o rebanho e também com ureia para poder ajudar nessa parte fibrosa do capim. Então, a gente tenta manter ela em boa score para poder ela parir bem. E ao retornar na parte do plano alto, ela consiga rapidamente ter um score adequado para entrar na estação de moto. E aqui, na região úmida do Pantanal, é preciso redobrar os cuidados com os ataques das onças pintadas. Aqui a gente está no habitat dela. E existe um método que a gente utiliza para ajudar a não pegar tantos bezerros, que é aproximar um pouco mais das sedes. Então, esse lote que chegou aqui é um lote de vaca prenha. Mais à frente, nós vamos começar a fazer os apartes amojadas e ficar próximo ao retiro. Ou seja, o mais cedo possível, o bezerrinho vai ser identificado, vai ser apontado como nascimento, vai estar protegido porque você está sempre olhando ele. A perda de animais durante a viagem foi pequena, segundo a contagem final feita pelo Ozeias. Ficou quatro reis na outra sessão que machucou, mas com sucesso. De noite, o pessoal comemorou o sucesso da viagem com rotada de truco... E moda de viagem com rotada de truco... E moda de viagem... A fogueira à noite, em redes do galpão... O paieiro amolda, o mate, a prosa, a saga, cismo, caos e onça... Tem mais não... A seca ainda castiga as pastagens da bodoquena. E por esse motivo, o gado continua nas baixadas úmidas do Pantanal, sem previsão de volta. Então, vamos lá.